Mais de 3 mil veículos foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal no Estado na operação realizada durante o feriado de finados. No Espírito Santo, foram registrados 31 acidentes em rodovias federais. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. E diferente do mesmo período, no ano passado, nenhuma morte foi registrada. Finalizamos mais um feriado prolongado em 2018 e a nossa análise é uma análise positiva. Redução do número de acidentes, redução do número de feridos. Não houve registro de óbitos nas rodovias federais. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostrou que mais de 600 motoristas capixabas foram flagrados em excesso de velocidade neste feriado de finados. O que chama a atenção é que esse número reduziu em mais da metade se compararmos com o mesmo período do ano passado, em que mais de mil motoristas dirigiram acima da velocidade permitida. Durante a operação, a polícia utilizou recursos como o radar portátil e o etilômetro para coibir o uso de bebidas alcoólicas pelos motoristas. Ainda assim, foram registrados 18 casos de apreensão por embriaguez ao volante. Então nós não temos e não buscamos aumento do número de multas, aumento de infrações referentes a radar, a velocidade e a passagem. Nós queremos que as nossas equipes atuem preventivamente para que não tenhamos resultados, acidentes graves nas rodovias. Apesar das reduções no número de acidentes em relação ao mesmo feriado do ano passado, os dados mostram que ainda falta conscientização por parte dos condutores, que continuam trafegando acima da velocidade permitida e ingerindo bebidas alcoólicas antes de dirigir. Por isso que nós agimos também nos feriados com educação para o trânsito. Nós fazemos a fiscalização, distribuímos o nosso efetivo e fazemos também a educação. Paramos o condutor e orientamos, pedimos o apoio dele para que no seu deslocamento eu faça com cuidado para a segurança dele, para a segurança dos demais usuários da rodovia.